Abelinho na régua muito calmo e postrado Chacaré no peito e no bolso malutado Ela quer fuder com os criados cá tão gonado Tô petada, tô petada, tô petada nessa fada Ela quer fuder com os criados cá tão gonado Vem mulher, então para de quatro Quem bate o tacar o pirô é o bonde do cartão Dochner Vem mulher, então para de quatro Quem bate o tacar o pirô é o bonde do cartãoыч Essa champanhe com as aperinas, faixa rosa vai no show Quer dar pra tropar do cartão? Tô petada, tô petada Quer dar pra tropar do cartão? Tô petada, tô petada, tô petada nessa fada ¿Quer dar pra tropar do cartão? Tô petada, tô petada, tô petada nessa fada Ela quer fuder, 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 fuder Ela quer fuder com os criados cartão gronado Ela quer fuder, 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 fuder Ela quer fuder com os criados cartão gronado Rebolando, 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 rebolando Rebolando, 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 rebolando Cabelim na régua muito calma e postrada Chacaré no peito e no bolso mal lutado Ela quer foder com os cria do ká tão gonado Ela quer foder com os cria do ká tão gonado Tô apertado, tô apertado, tô apertado, é não safado Tô afetada, tô afetada, tô afetada nessa fada Ela quer foder com os cria do cartão gonada Ela quer foder com os cria do cartão gonada Vem mulher, então para de quatro Embatida, calpirou, é o bonde do cartão clonado Vem mulher, então para de quatro Embatida, calpirou, é o bonde do cartão clonado É só champanhe, casa perina e as faixas rosas vai no show Quer dar pra tropa do cartão? Tô afetada, tô afetada Quer dar pra tropa do cartão? Tô afetada, tô afetada, tô afetada nessa fada Tô afetada, tô afetada Quer dar pra tropa do cartão? Tô afetada, tô afetada, tô afetada nessa fada Ela quer foder, 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 foder Ela quer foder com os cria do cartão gonada Ela quer foder, 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 foder Ela quer foder com os cria do cartão gonada E bolando, 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 e bolando.